Oh, menina linda, escute o que eu vou te dizer Você é tão bonita e não dá para te esquecer Eu te amava e você me abandonou Me deixou sozinha, eu fiquei sem teu amor Ganhei grana, comprei moto, escrevi um cartão pra tu Sabe o que tava escrito? Vai, 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 vai Vai sentando, rebolando, bem gostoso sem parar Vai sentando, rebolando, bem gostoso sem parar Vai, 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 no colo do Vuk mais Vai, 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 no Vuk mal Vai, vai, no Vuk mais Senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aí Então brincar a mulher Vai sentando, rebolando, bem gostoso sem parar Vai, vai, no colo do Vuk mais Vai, vai, no Vuk mal Vai, vai, no Vuk mais Senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui Senta no colo do Vuk mal Oi, então brinque se diverte, na chota perua aquece Tu vai sair debochando, depois que cê tá puxando Então brinque se diverte, na chota perua aquece Tu vai sair debochando, depois que cê tá puxando Vai sentando, embolando, bem gostoso sem parar Vai sentando, embolando, bem gostoso sem parar Esse é o Eric JP, aquele pique só balada Moleque é a moda dela, moda dela Gente, meu nome do Dermacal, representa, moleque Gente, meu nome do Dermacal, representa, moleque Vai, 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 vai... Vai, vai, vai... Obrigado.